E o esporte é inspiração, é fonte de inspiração, né Lucas, pra muita gente que o diga Daniel Bota. Pois é, o Daniel Bota, que você aí deve conhecer ou não conhece, mas vai conhecer agora, é um renomado artista plástico e olha, a gente adora eternizar momentos importantes do esporte e antes do jogo contra a Ponte Preta, o Meia Jadson do Corinthians, por exemplo, foi receber uma homenagem do Daniel, olha só. O que acontece na natureza, na música e no esporte, fica eternizado nas telas pintadas por Daniel Bota, um artista atleta que viaja nas ondas sonoras e surfa nas cores das ondas do mar. Ayrton Senna, Michael Jordan, são ícones do esporte mundial, referências de inspiração que com muita transpiração, sempre transmitiram emoção. O esporte é arte, acima de tudo, a gente ouve muito falar no futebol, futebol arte, mas é arte também no automobilismo, é arte no golfe, é arte naquele esporte lá da periferia. Eu acho que o Daniel conseguiu captar essa alma. O processo de criação do artista é rápido e fácil, isso porque ele tem uma ligação direta com o esporte. Vou dar um exemplo pra vocês, através desta reprodução. Assim como acontece com o Gabriel Medina, o surf está na cabeça do Daniel. Este aí é o nosso artista pegando onda em vários lugares do mundo. Esta veia do surf, que agora é esporte olímpico, também inspirou o artista a homenagear nossos campeões mundiais. Eu pinto aquilo que, de alguma forma, me toca, aquilo que me aquece, de alguma forma, que chama a minha atenção, seja uma imagem, uma situação, um movimento ali do mineiro segurando o troféu, ou o Medina com aqueles momentos dele surfando. Então, de alguma forma, são imagens que falam comigo. Com os pés, ele faz a prancha deslizar no mar e, com as mãos, faz o pincel transformar o esporte em arte. Eu sempre que posso, estou indo para a praia, estou surfando e, de alguma forma, isso contribui muito para o meu trabalho, no sentido de se identificar com o sentimento do atleta. Isso me ajuda a querer traduzir isso em cores. Arthur Nori, que ganhou medalha de bronze com a ginástica brasileira, nas Olimpíadas do Rio, ganhou uma tela do tamanho do feito do atleta. Ele foi até a exposição em São Paulo para ver de perto. O ginasta ficou emocionado com a riqueza de detalhes que o artista retratou. Ao mesmo tempo que veio essa imagem, tipo, de perfeito, o quadro ficou muito bom, mas também veio de gratidão, sabe? Dessa homenagem que fez, de tudo, que eu batalhei para chegar numa Olimpíada e hoje é só colhendo os frutos. O quadro vai ficar exposto no Clube Pinheiros, um dos que mais investem no esporte olímpico no país. Para a gente é muito orgulho ter aqui o nosso atleta Arthur Nori sendo representado pelo Daniel Bottas, que pintou de uma forma linda o nosso atleta e é o início de uma formação cultural que o clube quer dar também. E não podia faltar na seleção de atletas do artista plástico um artista da bola. Jadson, jogador do Corinthians, está numa tela que foi encomendada por um amigo dele. Eu queria dar um presente para o Jadson e eu não sabia o que, é difícil. Enfim, aí eu conversando com o meu irmão, ele é muito amigo do Bottas, faz muito tempo já. Falei, pô, dá uma tela. Tem um Bottas que fez várias pessoas bacanas, é um cara muito bom, mostrou uns trabalhos. Quando eu vi, adorei, falei, bom, é ele, então é isso que eu vou fazer. O camisa 10 do Timão também ficou emocionado com o presente. Fiquei muito feliz, é um quadro muito bonito, parabenizei ele ali. Então, vou começar a frequentar mais os eventos do Daniel aí, porque ele é um cara que tem talento e um cara também super do bem. O presente vai para um lugar de destaque na casa do atleta. Colocar lá na sala de estar, deixar tudo bem na entrada para todo mundo ver, porque é um quadro muito bonito. Até fiquei feliz, meu amigo Cláudio aí, me surpreendeu aí no presente. Só isso mesmo para tirar a concentração do meio campista, que está focado na reta final do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo importantíssimo contra a Ponte Preta em Campinas. O grupo está fechado, a gente vai dar o nosso melhor nessa reta final, para manter essa distância aí. E quem sabe, ser campeão brasileiro mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto